Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura eu viajei no movimento Na hora na minha mente eu pensei, puta que pariu, mas que maluco mora lento Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Tu de reflexo malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Vapo, vapo no sapo, vapo Vai malvadinho Vapo, vapo no sapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo, gamô Vai malvadinho Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura eu viajei no movimento Tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei, puta que pariu, mas que maluco mora lento Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Tu de reflexo malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Vapo, vapo no sapo, vapo Vai malvadinho Vapo, vapo no sapo, vapo no sapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo, gamô Vapo, vapo no sapo, 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 vapo no sapo 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 no sapo no sapo no sapo, vapo no sapo 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 Obrigado.